Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk, esse vídeo é um gameplay de Zeraora, ele que é um Pokémon que não é tão utilizado no competitivo, muito menos nas ranqueadas. Mas uma vez ou outra você vê aparecendo, tem alguns que jogam bem, tem alguns que jogam mal, assim como é com qualquer Pokémon, né? Antigamente o Zeraora era muito roubado, mas conforme foi lançando novos Pokémon, fomos vendo que tinha Pokémon muito mais forte, então ele foi sendo deixado um pouco de lado. Até porque só o Nightmove antigamente era no nível 10, ele era o único Pokémon que tinha o Nightmove no nível 10. E cara, isso era muito ruim de se jogar, porque era muito atrasado o seu jogo. Ainda assim, ele é um Pokémon muito divertido de jogar, e nessa partida eu fiz algumas plays muito da hora, espero que vocês se divertam. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixa o like, inscreve no canal que ajuda demais, sem mais delongas, bora pro vídeo. Dá pra fuder ele ainda, antes do... do meio. Você vai pegar? Boa! Eu ganho com vocês aí embaixo, hein? Vamos pegar o dele agora, é, pega o dele. Peguei! Ih, moxa! Bora pegar o de baixo. Tô pegando o de trás, tô pegando o de trás. Calma, calma, vem pra trade, vem pra trade. Ih, peguei, porra! Aí eu não morro não, hein? Poxa, tá. Deu muito dano, né? Ai! Eita, pega! Mano, é, os caras tão com os bonecos mais roubados dos pés. Não respeita não, vamos fazer. Mamoszine, Mamoszine é o boneco. Cara, me deu três caditas, né? Você faz aí de boa, você morre ele não. Eu morro não. O seu boneco é meio estranho, mano. Eu vou deixar esse aqui pro Del. Ah tá, você pega aí? Fechou, fechou, fechou. Pega a Belly lá atrás ou... Ah, mas ali eu morro, ali eu morro. É, vai com calma, mano. O seu boneco é forte, mas o dos caras é o Mamoszine, mano. Mamoszine. É isso, pô, muito rápido, pô. Olha em cima, ele tá com conta. Eu vou disputar o meio, tá? Joguei a Arve pra cima, tá. Arve usou... Full Hill. Ele pegou. Tô indo pra você. Combimei, combimei, combimei. Ah, mas a gente tá matando aqui o Mamoszine. Matamos, subindo pra combi. Beleza, beleza, beleza. Ai, peguei o furacão, velho. Porque eu fui ocupar o bagulho. É boa, é boa, é boa. Não é ruim não, não é ruim não. É ruim, bagulho. Guys, a Arvore tá contando aqui atrás. Eu quero mostrar com ela, tá? Aham. Entra na jungle. Dez pra baixo, pra baixo, pra baixo. Deu, pra baixo. Oh, a Arvore é roubada pra disputar a ponta, hein, mano. Quando ela vira a Arvore. Sim. A Arvore é boa quando vira a Arvore. É, a minha... Oh, mano. Pô, pensando bem, vai ser boa a CC aí, mano. Hum, o que é bem? É... Muito precoce, Del. Eu quero o meu 7, galera. Aqui. Deixa pra mim isso aqui, tá? Fica mais pra cima, Chico. Fica mais pra cima. Na bust, na bust. Acho que pra cá, Chico, ele tava falando. Acho que era mais pra torre, não? Aí também é bom, aí também é bom. Vou dar B, tá? Já vai defender, é. Eu defendo lá também. Uhum. Não, a gente não tem dano, não. Fazer os caras cortar. O ult da guarda é voar também, tá? Ou tô aí na base, ele se é de boa. Então, aqui... Ó, Chico, tem cara aqui, ó. Tem? Tô chegando. A árvore morre? Não, mano, acho que não. Acho que morre, sim, não. Acho que ela morre. Bye! Falou! Valeu. Ah, mas o que é isso? Dá dano a gente, pô. Eu tô top, eu tô top, eu tô top. Eu vou levar ele, tá? Vou tirar o lado da torre pra lá me segurar. Eu quero contar também, tá, Galinha? Só você. Ah, eu já pontuei, pô. Eu também quero brincar, ó. O jogo é teu? Você comprou o jogo? Você comprou os dois e meia o seu? Mano, esse bicho... Esse bicho aqui, ele não é vento. Ele é muito, muito, muito gente boa, mano. Muito gente boa. Já fui lá em Maceió na casa dele, bicho é crack demais. Eu gosto muito. Opa, árvore na minha frente. Virei. Não vou deixar ela pontual. Acho que eu não mato, eu preciso de dois segundos. Que boa você disse que eu falo pro resto. Muito louco aí. O quê? A água tá viva ainda, não vi não. Boa, matão. Linda, 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 linda. Lá embaixo. Meu telefone tá fazendo mais espécie que o normal, mano. Tem que ver que porra vai ser um pokémon, mano. Não empurrar bot, empurra bot, empurra bot, empurra bot. Por quê? A gente dive a quem tiver, tá? Quebrou um embaixo. Volta pra defender todo mundo, geral. E é por aí, mano. Eu não entendo. Tô aqui. Vai apontar esses não, mano. Vai ser empurrado pra fora isso também. Por que a zunera não pôr o Atrox, mano? Não pôr essa porra aí que fica ao redor. Mas isso é bom, mano. É bom. É, não é ruim não, pô. É que dá, eu vou deixar a coisa pra você. Isso aí dá CDR ou... Dá, dá. Ah, me matei, me matei, me matei, me matei. Em cima, 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 em cima. Vamos lá em cima. Eu errei, skill dei um dash pra frente, me matei. Cuidado, Odel, fica num... Tinha um cara na jungle. É, vamos lá, hein. Glissei embaixo, defende embaixo, defende embaixo. Não sai, não. Tá, o Cinder tá sem vida, ele teve que sair. A gente tomou um 4 de over. Não, caiu ali também. Mas tá ali, boy. A gente consegue jogar isso aqui ainda, guys. Tenta tomar, não. Boneca, cara, todo estranho. Beleza. A gente... Eu fico num, guys, aqui? Fico, né? Eu acho que não vai ter ninguém aí, Tio. Será, mano? Quer arriscar, velho? Pegar aí embaixo. O cara já pontuou, tá ligado? É, porque eles já fizeram os pontos dele, tipo, não tem ponto em ninguém. Beleza, então, tô descendo. Vocês já fazem aí, já? Eu vou ficar em cima, então, tá? Uhum. Provavelmente eles vão querer escoltar lá em cima. A gente consegue fazer luta, tá? Eu posso tá roubado aqui, eu tento ir. Tenta jogar ele, jogar ele. Precisa usar, pode lutar, mano. Eu tô aí, eu tô chegando. Não roubei. Eu acho que eu saio. Eu saio, eu saio. Luta com a gente, luta com a gente, luta com a gente. Tô jogando pra trás, tá, guys? Ó, Trevenant joga pra trás. Ok, eu vou ter salto em dois. Ó, o Scyther, guys. Scyther, Scyther, Scyther. Eu tirei a Guarda e a Blissey, tá? A Guarda e a Blissey, tá? Sim, sim, sim. Eu vou deixar entrar, eu vou deixar entrar, tá? Eu vou deixar entrar. Tirei a Blissey, Blissey morta. Para pra aqui, para pra aqui comigo. Ah, acho que eu morri. Não, é nosso, é nosso. Pode, pode te matar aí. Boa, guys. Linda, linda, linda. Mas o Mario matou, matou um, matou um. Matou dois. Linda, guys. Matamos três. Só pontuou. Pontuou, T. Não tem base embaixo, velho. Eu vou lá direto, mano. Eu vou lá direto. Direto é um, pô. Se puder se escolher. Entre o bem e o mal. Ser ou não ser. Se querer é poder. Ir até o final. Caralho. Eu não morro aqui não, mano. Eu não morro não mesmo, mano. Infelizmente. Que porra, velho. Eu já teria dado muito mais dano aqui. Defender. Para os caras que vão vir. Batalho na base. Não. Ela tá muito CC, velho. Tipo, você fica dois segundos rodando ali. Rapaz, eu tô indo pela CAD e eu volto nem a gente joga mais. Pode ser? Beleza. Não, beijão, beijão. Moro. Vou comer comigo, mano. Morrendo de fome. Valeu. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cara, foi uma boa partida, hein? Vitória. Boa. Ó, 76k. Deu muito bom. O Del também mandou 89. Onde ele que tava com a skill que não usa muito. Mas foi muito bom. Onde ele que tava com a skill que tava com a skill que tá 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 com